Eu sou delegado regional em Santana do Ipanema e respondo pela cidade de Olivencia. Infelizmente, na manhã do dia de ontem ocorreu um fato lamentável, onde o autor, em posse de arma de fogo, tentou contra a vida de sua ex-companheira e matou a genitora da vítima no seu local de trabalho. A partir daí, todas as instituições de segurança pública do estado de Alagoas foram acionadas, Polícia Militar, Polícia Civil, e a Polícia Civil, de imediato, já iniciou as investigações. No dia mesmo, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil já iniciaram as buscas referentes à prisão do acusado. O boletim de ocorrência já foi instaurado, todas as solicitações de perícias também foram feitas no local do crime. A partir daí, eu recebi toda essa documentação hoje e vou dar continuidade ao enquete policial. E vamos dar continuidade auditiva das testemunhas, recebendo os lausos do Instituto de Criminalistas do IML, para concluir esse fato o mais rápido possível, com a urgência que o caso requer. Depois de concluído, encaminharei esse enquete policial para o Poder Judiciário e ao Ministério Público, a fim de que o autor, que nós já temos a identificação, as diligências do enquete já está bem avançado, faltam algumas oitivas e algumas testemunhas para que o autor seja punido no rigor da lei. E fatos como esse não voltam a ocorrer no estado de Alagoas. Infelizmente, fato bárbaro... Quem conhece...